O que você procura em um escritório de contabilidade, confiança, qualidade do serviço ou atendimento? Se você procura por tudo isso, a HR Assessoria Contábil te oferece com mais de 20 anos no mercado, contabilidade de empresas e pessoa física, assessoria em diversos segmentos, abertura de empresas, microempreendedor individual, departamento pessoal, fiscal e tributário. E ainda conta com uma parceria jurídica. A HR Assessoria Contábil te ajuda a cuidar da sua empresa. Para mais informações ou conhecer a HR, Avenida Castelo Branco, 1434, telefone 333 9957. HR Assessoria Contábil. HR Assessoria Contábil.